Quer um corte de qualidade na sua mercenaria? Para isso é preciso investir em maquinário de qualidade. A IMS oferece a esquadrejadeira FF300 Plus, solução, agilidade e precisão nos cortes na produção de móveis. Com motor principal de 3 cavalos, possui o melhor custo-benefício para a sua fábrica de móveis. Com uma mesa móvel de 300mm de comprimento e 362mm de largura, você pode cortar uma chapa de MDF inteira, com segurança e qualidade. Acompanhe a máquina cunha de fixação, utilizada para evitar o recuo indesejado das peças. Empurrador de peças pequenas. A mesa móvel possui um sistema de trava, que permite travar esta em qualquer posição. A guia da mesa auxiliar possui extensão de até 2839mm. O batente da mesa fixa possui regulagem de até 966mm. Na esquadrejadeira FF300 Plus, ainda é possível realizar cortes de 90 graus a 45 graus. Inclinação com indicação analógica. Acompanhe a máquina lâmina de serra de 250mm e riscador cônico de 120mm. Com lâminas em posição de 90 graus, a altura do corte é de 70mm. E a 45 graus, a altura do corte é de 49mm. Sistema de regulagem de altura e alinhamento do riscador. Faça a regulagem da altura da serra. O sistema de exaustão possui uma saída superior de 100mm. Faça a escolha certa e aumente sua produtividade. Escolha a Imus.